A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje a venda da CEDAI, a companhia estadual de água e esgoto. A privatização da CEDAI é exigência do governo federal para liberar parte do empréstimo de 6 bilhões e 500 milhões de reais para o Estado. Houve protestos nas ruas do centro e 20 manifestantes foram presos. A reportagem é de Clara Araújo. A cada voto anunciado dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma reação de quem se concentrava do lado de fora. Mas nem toda a mobilização dos trabalhadores da CEDAI, a companhia estadual de água e esgoto, barrou na alerje a proposta de privatização da empresa, que foi aprovada por ampla maioria. Nós já sabíamos antecipadamente que toda essa corte que se formou ali dentro votaria, porque são interesses particulares de cada um. Todos os que estão ali dentro, de uma certa forma, têm uma série de acertos a fazer com esse senhor pisciano. 41 pessoas decidiram o futuro da maioria da população do Estado. É indignante e é inaceitável. A gente não vai baixar a cabeça. A CEDAI é responsável pelo abastecimento de água em 64 cidades do Rio de Janeiro. A maior parte da arrecadação da empresa, que é lucrativa, vem da capital. A privatização vai aumentar a conta e ao mesmo tempo vai abrir mão de um ativo que é construído com dinheiro público. E por isso afeta diretamente o município e suas condições de abastecimento de água e esgoto. Após a votação que aprovou a venda da CEDAI aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os manifestantes decidiram continuar nas ruas e tentar reverter a venda da empresa. Em Paceata, os manifestantes caminharam para o prédio da CEDAI, também no centro da cidade. Lá, foram recebidos com truculência por parte da polícia. 20 pessoas foram presas. O uso da força é proporcional à legitimidade da nossa luta. Se eles hoje colocam tantos policiais para baterem em trabalhador, em quem está se mobilizando, é porque a gente está do lado certo. As várias categorias que se manifestaram contra a privatização da CEDAI prometem manter as mobilizações. É necessário que saiba que todo esse grupo que aqui se mostra agora, botando a cara para apanhar, não vai ficar parado. Vai continuar trabalhando. Vai ser um trabalho de ferniga, a gente vai ser reprimido em alguns momentos, mas vamos continuar lutando.